Até parece uma cidade abandonada, mas não é não. Nós estamos em uma avenida, a Avenida São Paulo, em um dos maiores centros comerciais do estado de Goiás, aqui pertinho do camelódromo, em Campinas. Essa cena chamou a atenção da nossa equipe. Depois do expediente, depois do horário comercial, olha o que fica. Muito lixo. E tem todo tipo de lixo. Aqui, ó, muito plástico, papelão. As pessoas comeram, fizeram suas refeições e deixaram tudo aqui, ó. Sacolas com lixo, provavelmente de dentro das lojas, de pessoas que passaram por aqui e não precisam mais desses materiais. Vem cá, Douglas, mostra aqui, ó. Tem até pedaços de madeira. Todo esse lixo que fica aqui, depois para onde ele vai? Ele vai para as bocas de lobo, para os bueiros, vai entupir tudo isso e causar as enchentes, né? O que falta aqui? Falta consciência. Terminou o trabalho, o que custa? Olha só. Essa caixa aqui também está cheia de plástico, cheia de plásticos, de vasilha de isopor, olha só. Tudo isso leva anos e anos para se decompor no meio ambiente, né? Vai prejudicar. O que é uma rua extremamente comercial, quando chega o fim do dia, fica assim, ó, parecendo um lixão. Aqui, ó, tem um funcionário da Comurgo. Mas será que ele sozinho consegue cuidar de tudo isso? Todo esse lixo? Será que não haveria uma outra forma, uma conscientização maior das pessoas a respeito de todo esse lixo?